Hoje, domingo, dia 30 de junho, último dia do mês, fechando o mês, mas abrindo a nossa semana, do céu da semana, eu vou antecipar o vídeo sobre Mercúrio e Netuno, Mercúrio no signo de câncer e Netuno no signo de peixes, que vai acontecer no dia 2, na terça-feira, só para vocês entrarem no clima, entrarem no astral e aproveitarem para se preparar para esse clima, essa onda que é extremamente positiva. Mercúrio, ainda nos últimos graus do signo de câncer, antes de ingressar no signo de leão, ainda essa semana, apresenta passos perfeitos, super bem coreografados, afinadíssimos com Netuno. O resultado desse encontro é uma belíssima coreografia, como eu falei, de palavras e pensamentos que promovem entendimento. Há um encontro de boa vontade por parte de quem fala e de boa vontade por parte de quem escuta. Abre um canal, sabe? Abre mentes e ouvidos. Envie mensagens inspiradoras, dessas que elevam o espírito e nos lembram de que somos ou podemos ser finalmente humanamente melhores do que temos sido. E ao se dirigir a alguém, imagine o melhor do outro. Isso vai te esperar. Selecione pensamentos que te coloquem num bom astral, num astral mais refinado, mais elevado e que te serenem a alma. Fique esperto, fique atento, fique esperto, atenta às coincidências que se multiplicarão nesses dias. São informações, mensagens, sinais que caem do céu para nos mostrar se já estamos no caminho certo ou qual seria o caminho certo a tomar. Estará tudo sinalizado por coincidências. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.